Salve, salve, galerinha, beleza? Tô aqui de volta, trazendo novidade de Free Fire pra vocês E nesse vídeo aqui vou tá mostrando 5 melhores pets, né, para cura e também suporte em 2022 Então, rapaziada, se você quer saber quais são esses pets, né, que você pode tá utilizando para cura e também para suporte Esse é o vídeo certo pra vocês, beleza, galerinha? Então, simbora para o vídeo Bom, Tropia, como você sabe, né, a lista de pets no Free Fire cresceu ao longo dos anos Tem muito pet que você pode tá escolhendo e às vezes você pode ficar confuso em saber qual o melhor, né E vai lembrar, rapaziada, que tem pets, né, para habilidades defensivas e para ofensivas Porém, Tropinha, existe pets, né, que vai ajudar você na questão de cura, na questão de suporte E você vai ter a chance de tá sobrevivendo mais no jogo, né Então, Tropinha, nesse vídeo aqui eu vou tá listando pra vocês 5 melhores pets para habilidade de cura e também para suporte pra você tá colocando Bom, Tropinha, o primeiro pet que eu vou tá mostrando pra vocês é pra questão de cura, tá bom E o pet que você pode tá colocando, rapaziada, se você gosta de se curar durante as partidas E esse pet de cura, Tropinha, é a Raposa Prateada, tá certo? Ela tem uma habilidade bem útil no jogo que vai ajudar você demais, né Então, com a habilidade dela, Tropinha, eu vou tá mostrando pra vocês agora Bom, galerinha, a habilidade dela, ela recupera, né, 10 de HP extra quando usar o kit médico Então, rapaziada, a habilidade da Raposa Prateada é muito legal, né Essa habilidade é muito útil para cura, pois ela fornece o jogador mais HP por kit médico, né Então, isso reduz o número total de kit médico necessário pra atingir a saúde total durante uma partida, né, Tropinha? Então, se você é tipo relar 2 kits, né, praticamente você vai ganhar mais 20 de HP Então, isso é muito bom, Tropinha, durante uma trocação, você tendo Maxine, imagina aí Tem Maxine, ela, né, ou até o próprio Alok também Então, esse pet, rapaziada, é muito bom pra questão de cura, beleza? Então, Tropinha, vamos para o segundo pet Esse segundo pet, rapaziada, é mais para suporte, tá bom? Então, vamos lá para esse segundo pet, beleza? Bom, galera, o pet aí é o robô, tá bom? Esse pet é bem legal no Free Fire e ajuda demais na questão de suporte Ele adiciona, né, um escudo na parede de gel, né, que você colocar E fornecendo 100 de HP adicional Então, a sua parede de gel vai ficar mais resistente utilizando esse pet, né, Tropinha? E você combinando ele, por exemplo, com o personagem Nairi Vai ter aí uma combinação muito insana, né, Tropa? Porque, como você sabe, o Nairi, né, ele restaura a parede do gel, né? Ou seja, a sua parede vai ficar mais resistente E, juntamente com o pet robô, né, vai deixar ela mais resistente ainda Então, vai ter uma ótima combinação de suporte, né E também, né, para a questão do gelo ficar mais resistente ainda, né Então, o pet aí, robô, pode servir como suporte, juntamente com o Nairi Beleza, galerinha? Bom, Tropinha, em terceiro aí vem o pet Long Trader, isso mesmo E quando ele usar, né, a pistola de tratamento ou kit médico Você também recupera, né, um pouco de energia A quantidade de energia recuperada é 65% da vida recuperada Então, esse pet, Tropinha, ele permite que o jogador, né, recupera uma quantidade aí Uma porcentagem de EP, né E esse pet você pode estar colocando, juntamente aí Com a 124, né, a personagem Pode estar colocando com o Camus E é um ótimo personagem para a questão de cura Que vai auxiliar na questão aí De cura, tá bom, Tropinha? Então, o pet Long Trader também é um ótimo pet, né Para você estar colocando Para a questão de cura Beleza, galerinha? E agora, Tropinha, eu vou estar citando para vocês Outro pet, né, que você pode estar colocando como forma de suporte E é o Pet Punk, isso mesmo, rapaziada Ele tem a habilidade de reduzir, né O tempo de recarga das habilidades ativas em 15% Então, o Pet Punk, Tropinha, é um ótimo pet Para você usar com Alok, né Com Scali, com Dimitri Pois vai facilitar que suas habilidades Esfri mais rápido e você consiga usar novamente Beleza? Então, é um ótimo pet para você estar colocando aí Juntamente com esses personagens Beleza, galerinha? Bom, Tropinha, chegamos ao último pet Mas antes de eu falar aqui, né Já peço a vocês Que deixe aquele likezão Só assim vocês vão poder estar me ajudando Beleza? Se você chegou aqui de paraquedas E não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho Porque aqui tem vídeo diariamente de Free Fire Tem dicas, tem novidades Tem muitas coisas aqui que eu solto todos os dias, tá bom, rapaziada? Se você gosta de receber de novidades de Free Fire, né As notícias Enfim, tudo que rola no mundo Free Fire Esse é o canal certo para vocês Beleza, galerinha? Então, vamos lá falar o último pet, né Que é um pet de cura, tá bom, rapaziadinha? É o pet panda, isso mesmo, Tropa A habilidade dele, né É o seguinte Ele recupera 10 de vida Quando você abate o inimigo, tá bom? Então você combinando esse pet com o J, Tropinha Praticamente você vai ter uma ótima combinação, né Juntamente com o J, porque Esse pet é muito bom, né Porque se você tiver no ruchadão Deitou um, finalizou Ele já vai dar 10 de vida, né Então é um ótimo pet, né Para você estar colocando com o J Colocando juntamente aí com a Loki, né Então o pet panda é o último pet aí, né Com a habilidade de cura Que você pode estar colocando E estar jogando as partidas, beleza? Bom, rapaziada Esse era o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Comenta aí, Tropinha Alguma ideia de vídeo Se você tem aqui para o canal Que eu vou estar vendo todos os comentários E verificando a melhor ideia De conteúdo de vídeo Para me trazer para cá Pode ser dicas de personagem, né Pode ser dicas de pets E muito mais Beleza, galerinha? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece, antes de sair Deixa o likezão Porque assim você vai me ajudar E também se você é novato no canal A gente não se inscreveu Se inscreva Porque aqui tem vídeo diariamente Beleza, galerinha? Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau Rapaziada